Eu ouço até pessoas falarem, ah Adriano, eu tô fazendo aqui um curso aqui, eu tô fazendo um curso aqui, uma faculdadezinha aqui, mas eu não tô pagando nada não, pô. É grátis. Tá certo, é grátis. Passa 4, 5, 3 anos aí fazendo esse treinamento, esse curso, né? E é grátis, né? O governo tá pagando. Certo. Quer dizer que esses 3, esse 4, esses 5 anos que tu tá pegando esse teu tempo e gastando fazendo isso, quer dizer que teu tempo não vale nada, teu tempo é lixo, né? Teu tempo não vale nada. Quer dizer que é de graça. Nada é de graça. Tu tá pagando. Tu tá pagando com o teu tempo. Se tu não paga com o dinheiro, tu paga com o teu tempo. E além, tu tá pagando. Porque o governo não paga nada. Quem paga são as pessoas, porque o governo não se sustenta. O governo não se mantém. O governo não gera retorno.